Fala aí meus queridos, tudo bom? SoloHanked no Rainbow Six, vem que tem que o bagulho é muito louco mesmo, vambora Deixa eu ver aqui, já vou começar como? Vou começar... Ih, já pegaram o Bench Yeager, caralho, não sobrou meus personagens Ah, sobrou... Nossa, faz tempo que eu não jogo de cabelo, não, mas vamos de Valk hoje Vamos de Valk, jovem, espero que vocês gostem, se você gostar não esqueça de avaliar Essa aqui não é a conta que eu tô fazendo o desafio do MD-10X1 com o Drizzy, tá? É minha outra conta, minha conta principal Eu busquei sem querer, esqueci, entrou na partida, eu falei, eu não vou cancelar a partida, nego Então vambora, vamos ver se vocês curtem, vamos se acalmar, deixa eu tomar aquele golinho de cafeína E vambora, cai com um clã pelo menos, o clã UTW Olha aí Beleza, garantida a vitória Tô vendo outra coisa aqui, pessoal, tô vendo, tô vendo do futebol, tá? Me desculpem Vambora aí, manos Ah, pergunto com a mina fria, velho Eu tava jogando pra caralho e aí eu saí, vou dar um rolê Zex Gente, volta como? Frio Começar a brinda Cheando, aliás Beleza Eu vou fazer o seguinte Shhh Eita Tá, vambora Beleza, tá tudo coberto Uma porrada de cara aqui, inclusive tem um fazendo um rapel, então tá... You will be detected if you remain in this area Olha o cara ali, ó Hum, vacilei muito, velho Caraca O cara entrou na minha mira Eu não sabia que ele bugava tanto, mano Eu nunca tinha ficado exatamente ali onde eu tentei marotar, tá ligado? Caraca, velho Primeira partida ranqueada Tentar marotar é porrice demais também, né, mano? Puta, deu um... Nossa, caraca, velho Ai, meu Deus Nossa, vacilei muito, mano Vacilei muito Dá pra ter, mano Se eu tivesse... A real é que eu mirei no... no termite, mano Quando eu olhei na câmera, eu falei, mano, tem um termite ali dando pala Eu pensei em rushar nele e pegar ele, tá ligado? Ah, deixa eu me concentrar Vamos, Josh Bruno, eles vão colocar embaixo Não tem Thatcher Beleza Então, meu time vai nascer aqui Vai correr ali embaixo Pans, o que eu posso tentar fazer? Nossa, aqui também Cara, eu vacilei muito Eu tô um pouco chateado Porque eu podia ter brilhado ali Mas tudo bem Calma, não deu tão ruim, não, né? Tá fazendo um vacilo tão grande, velho Faz um tempo que eu não... Que eu não maroto daquele jeito, né? Com a Valky E eu esqueci completamente daquela varandinha Tudo bem Hum... Conserta Ai, ai Tudo desarrombado marotando, velho Tem ninguém dentro do objetivo, mano É, cara 조금 Ok L.E.D. sleeping Going live L.E.D. sleeping L.E.D. sleeping L.E.D. sleeping L.E.D. sleeping L.E.D. sleeping L.E.D. sleeping Pode deixar, eu tô marcando coisa, vai, olha no todo lugar do oeste, eu tô marcando o oeste Ele tá lá, cuidado Eu preciso passar pela porta, o wall Tá, pode deixar Tirar a porta por trás Puta, que pariu, que arrombado Puta vida, mano Boa time, mas a gente se movimentou bem, velho, ajudamos o time a botar pressão, deu uma assistência Foi bonita Comecei a entrar no ritmo já Ai, ai Bom, agora eu defendeu certinho, né, a gente conseguiu colocar, a gente perdeu embaixo Então a gente vai pelo menos poder defender mais uma embaixo Hum, bom, eles estão com tete, eles estão fazendo esquema pra não deixar queimar Marotá, agora tá fora de cogitação Hum, 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 a mira talvez seja uma boa, né, velho Registro? Vamos registro, então, beleza A gente fortifica, dispara o escudinho e leva os caras na base da treta, Alec Deixa eu pensar, como que a gente pode se posicionar nessa... Ah, precisa de alguém ali, precisa de alguém Eu nunca sei me posicionar quando a gente pega esses potes, velho Ah, vamos ver o que consigo Agora é o seguinte, eu vou fechar aqui Olha, eu acho que é aqui Não, peraí Essa é a visão que eu preciso ter, então, beleza Então, dá pra fortificar isso aqui Ah, é sério? Pô, tem que fazer, eu fiz você Alguém não consegue fortificar essa parede aqui, ó Fortificar essa parede aqui Reforço, valeu Fortificar, reforço, não reforço Então, beleza, daqui eu tenho visão, daqui eu tenho visão Aqui ninguém entra, aqui é suicídio Ah, já sei o que dá pra fazer, peraí Lá no fundo, lá perto do TV Cara, se eu conseguisse arrancar Eu queria só não aquele Jäger no caminho Ah, exatamente na altura do Jäger Beleza, agora eu tenho visão Ok Falei 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 Ah, mano, tinha um cara dentro, velho Boa time Caralho, velho Caralho, velho Olha, que sorte da porra Porra, eu fiz a minha parte de segurar aquele lado ali, tá ligado? Eita porra, aí o cara chegou pelas costas, mano Caraca Quase deu merda, velho Nossa senhora, quase deu merda Tudo bem que eu batatei pra cacete, né, mas pelo menos pensar eu pensei certinho Bom, vamos meter uma Xzão aqui de novo Pra que eles podem pegar a garagem Cara, e glass? Tem... Tô de granada de fumaça Tamo de rifle, beleza Não, vai dar certo É, eles ganharam lá Eles... Ah, não, eles ganharam atacando? Não, de boa Vai dar bom Vai dar bom, vai dar bom Independente de onde eles pegaram Eu consigo botar uma pressão de glass, entendeu? Eu consigo... Eles... É, independente de onde for Cara, é engraçado, né O Rainbow Ele é um jogo muito engraçado A kill é muito importante Precisa, tipo, a youtuber, né A youtuber precisa fazer kill E ficar bonito Mas... Mas no jogo, né, velho É muito importante você estar presente Você dar cal Você se posicionar bem Você colocar os gadgets e tal Isso, um time Um time que joga redondinho Ganha muito mais partida Do que um time que joga, tipo, caçando kills Caralho, entendeu? Tá Era isso que eu tava imaginando mesmo O que eu queria fazer, na real Queria muito que eles fortifiquem Hum, tá Queria muito que eles fechassem aqui, ó Pra eu conseguir explodir aqui E ficar aqui de boa, tá ligado? Ninguém entra aqui Beleza Ó, alguém consegue abrir aquela... Aquela salinha que tem uma caldeira lá Eu consigo botar pressão de glass dali Cara, tá o meu drone lá Eu não sei descrever Bota no meu drone aí No drone do pirocudito Aquela salinha ali, ó É pra abrir o alçapão? É, o alçapão Que eu consigo smocar e pular ali Beleza, beleza Mano, só aparece o pátio Você é louco? Você é louco? Sério? Termite não morre! Calma, mano, se você quiser eu fico vivo Mano, não é o pátio, não tem como Ah, tem como, até tem como, né, nego? Mano, é pátio, velho Meu Deus, meu Deus Ai, meu Deus Pátio, viado Ai, caralho, mano O cara me carrega, seus puto Carrega nada, mano, vai na frente aí Vou emocionar, mano Drone aqui, drone aqui, drone aqui Tô, tô assim Explode aquela, o sapão lá, pelo amor de Deus Que medo de tomar um TK, velho Quando os caras começam a zoar muito assim Se eu tivesse sentimento, estaria escorrendo a lágrima agora Tem um cara aí, atrás dessa parede aí, ó Eu vi ele aí Tava aí, atrás do Thermite Me hipotece, me hipotece, me hipotece É o que eu pedi ali pra eles Cara, eu não lembro direito Cara, eu preciso do outro sapão Pelo amor de Deus Se for lá, me hipotece Ah, ele abriu lá É agora, vou meter pressão de, de, de gas lá, hein Fica ligeiro Oh, mano, você vai adicionar como a gente Deixa eu mandar Tem dentro do servidor Naquela, naquela guard O Dó, tá deitado dentro do servidor na guard Ah, mano, ele me rushou Puta, vacilei mal, time Ele me viu? Quero só ver se ele me viu, mano Dando objetivo, dando objetivo Puta, eu jogo o smoke errado, mano É o cara que eu devia ter matado É o cara que eu devia ter matado, mano A gente perdeu sound por minha casa, velho Oh, queridos, perdão É o cara que eu devia ter matado Mais uma smoke, idiota Mais uma smoke Para de economizar smoke, mano Nossa, que raiva de mim, velho Ô, mano, você tá gravando? Tô sim, querido Nossa, eu tô muito chateado, mano É muito pra eu ter matado esse cara, velho É que demorou demais pra rushar, mano Não, mano Eu dei bala nele Ele não tinha me visto Eu dei a cara sem matar ele Nossa, que raiva que eu tô de mim Cara, mais uma smoke Ele não tinha me visto Aaaaaaaaaaahhhh Eu adrio Não é Olha como eu estou emocionado meus queridos, meus queridos Emocionado é apelido Emocionado 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 Emocionado